Olá pessoal, entre os destaques do Jornal da UFIS de hoje está o 10º Congresso Brasileiro de Hispanistas que vai ser sediado na UFIS. Além disso, se você é calouro, fique atento à próxima informação. É que você pode se inscrever até domingo no prêmio Calouro Destaque. E mais, cai no Brasil o número de trabalhadores com carteira assinada. E na agenda cultural dessa semana tem dois shows em destaque. O primeiro é da cantora Adriana Calcanhoto, que acontece nesse domingo, e o outro de Nase, da Banda Ira, que é na próxima quarta-feira. O Jornal da UFIS vai ao ar às 11 da manhã, com reprisa às 5 da tarde e 10 da noite. Mais informações no portal radioufis.ufis.br. Rádio UFIS FM, 10 anos de música e informação em sintonia com você.